E aí galera, que é Gusta Fixa novamente, trazendo mais uma vez, mais uma vez não, primeira vez, um desafio pros gori, é, os gori da calicenia pai Quero ver, o desafio vai ser o seguinte, vai ser a repetição máxima, a gente vai fazer flexão, até o que conseguir, agachamento e abdominal São 3 exercícios, vamos fazer até o máximo que der, pra ver se, quem tá melhor, vamos ver quem tá mais no gás Vai ser um desafio pra galera toda aí, Jodigo, Xoxolinha e o Cauê também, quero ver, quero ver, vai ser da hora Então, let's go, vambora Vambora rapaziada, eu vou começar primeiro com flexão, depois vou pro abdominal e depois o agachamento Vamos ver o que eu consigo, vambora Foi Uh, cê é louco Consegui fazer 26 Bora, bora pro abdominal Vol tchau, vambora Escrição, cheira Vambora E aí Você é louco? Abdominal deu 50 mais ou menos, por aí. Vambora. Vambora, agachamento. Vambora. 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 Tchau, tchau. Consegui 50, grisada. 50. Vamos relembrar. Fiz 26 flexões. 50 abdominais e 50 agachamentos. Quero ver vocês batendo esse recorte. É nóis. Pra quem quiser ver os canais dos caras que eu desafiei, vou deixar aqui na descrição e no cardzinho também. Não sei se eu me confundo qual lado é, mas aí em cima. E é nóis, quero ver lá no canal de vocês o desafio. Tamo junto.